Vaga! O mundo! Vaga na batada aqui com o seu com o nosso skatezinho e vamos começar aqui já o nosso aquecimento e menino Jesus, já deixa aí menina Jesus também deixa seu joinha aí pra série lembrando a você agora que são 10 vídeos ou mais todos os dias, olha só ah, moleque! deixa aí seu joinha, tá sendo muita série série de sobrevivência, série de zoeira série tocando ideia, às vezes tem GTA tem até série machínima, velho tem até série machínima, ó, é machínima machínima não é network não, ó tá, tem que explicar quem não sabe, porra nossa senhora é tipo uma novela exatamente, é tipo novela mesmo, novela da rede total army você não sabe o que nós estamos falando? é as gostosas lá no GTA, mano é, olha aí vai lá ver, o negócio é inédito lá, hein olha só lembrando você também que tá saindo série de H1Z1 muito punk, hein, mano morte pra caralho, cara tipo, pareceu um açougue o negócio, cara você entra lá só vê presunto, moleque só vê presunto 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 de qualidade, hein é sadio o negócio nooo, sadia paga nóis olha lá, manda uns presuntos aí manda uns presunto aí um salaminho italiano aí também salaminho é bom, hein cortado, preferência cortado potência, já viu, velho? sim aí, ó, tamo fazendo propaganda pra sadia cadê sadia paga nóis sadia? olha só também tá tendo aí séries muito loucas de sobrevivência também tá tendo também o Nomen Skies aí eu ainda tô pensando em fazer uma série mas eu tô eu não sei, cara eu não sei é tanto compromisso ultimamente que eu tô pensando, eu tô pensando a hora que tem uma coragem e tempo aí talvez eu comece mais uma aí ó, nossa você coloca aí, Cris, faz a série não, faz isso não não faz isso não o povo vai colocar mesmo já era, Cris e ainda tá pra sair uma outra série que vai provavelmente revolucionar o caralho nossa senhora mas eu também não sei quando vai sair nem vai sair mas se pá pode estourar aí a qualquer momento, hein não sei qualquer momento aí fodeu, mano essa vai dar trabalho muito trabalho é... não dá muito spoiler não senão os Ctrl-C e Ctrl-V vai lá e faz, hein nossa, daí não vai dar pra fazer, mano na verdade ó eu posso dar um spoiler nós já estamos trabalhando nela de certa forma tá bom, Cris, chega de spoiler vagabundo, tô falando demais já nós estamos trabalhando nela em off já nossa nossa só preciso mudar os negocinhos ali é, mas tá tudo certo olha aí uala uxi vamos lá então começar o desafio engenharando pra crescer dá pra conversar com o pessoal e vamos embora Start eu fico conversando assim sem compromisso sabe, sem pressão e as manobras saem que eu nem nem ver, né a hora chega lá no desafio aí puf, caga tudo reclamo até de eu tá falando aqui é que a pressão, né é muita pressão na minha vida, cara é que você sente o ki assim, né velho do adversário, né muito forte nossa nossa senhora aí chega termina a base nossa, agora que eu vi sou eu esse cara é você que começa e faz as primeiras manobras esse cara sou eu que cai no chão e quebra a cabeça nossa, eu juro que eu caí de lado caiu eu mesmo que rouba as manobras e burla o jogo aí, de novo esse cara é ladrão esse cara é ladrão chega de fazer ponto que já tá bom chega de fazer ponto que já tá bom olha essa mãozinha lá pra dar azar olha só, hein aí sim, menino Jesus ó, ó ih, rapaz quase que botou ixi hã? exhalá não dá ponto lá, 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 lá pô, não tô conseguindo passar pro lado de lá, velho que raiva pro lado de lá ok it's me ah, foi tomando um que eu desisto nossa senhora eu nem consigo nem cair no chão, velho 2 mil pontos que decepção foi isso isso é que a gente entraria humilhando pá, aí ó pô, entrei bonito fiz as manobras bonitas e cagou os pontos não pode jogar bonito nesse jogo, velho já percebi isso tem que jogar reto, velho tem que jogar reto pra fazer ponto igual o Cris ah, aham olha lá só giro olha lá só giro ah, passou retinho, olha vai da frente, aí, ó não tô fazendo nada, mano ó iiii isso ainda é muito funda pra você, Cris não dá pé oh, o que é isso? deu uma bundada na quina do da piscina no cano lá, né no corrimão, eu vi corrimão não nada de cano ah, deu uma bundada no cano já tem o título aí, ó bundada no cano não tem cano nenhum ali, já onde você tá vendo o cano? você tá ultimamente sonhando muito com cano, hein, já olha aí na borda da piscina aí, ó que cano, rapaz não tem cano nenhum ali ih, o que é isso? ó olha aí, ó só vai pro lugar certo agora cem pontos vinte pontos ó, trinta pontos cala a boca, ponto olha cinco pontos ih, ih quase gelou ponto quase gelou ponto nem, nem, nem me preocupei, mano nem me preocupou olha lá quinhentos pontos eu te passo, hein, vagabundo mano nem se preocupou, né nem me preocupei ih ih ah lá, ó vai cair vai bater a bunda no cano porque o Cris é profissional vai fazer isso bater a bunda no cano lá, ó no corrimão na borda da piscina ah lá, bateu no cano, ó ó, olha ah, mano por que que não, velho não, menino Jesus esse cano é seu esse cano sou eu não xalalalalalalalalalalalalala xalalala cuidado que é muito alto, gente ó ih, cem pontos, ó vinte pontos caralho, essa foi bonita, hein mereceu ganhar, vai vou deixar até você ganhar agora vai, já ah, só que não pô, mano não consegui nem bater o seu ponto pois é, gente caraca, quase, velho por que não contou, velho cinco e duzentos com um gol assim, quase ah, pô sei lá acho que contar essas contas ali vai ter revanche vai ter revanche, hein eu vou ganhar revanche porque depois daquela manobra ali tô empolgado estamos com o tempo vamos lá vamos pra revanche revanche é o revanche de la caponche caponche nossa, já sei lá que eu tô falando essas aulas aí do sueco não tá funcionando, não deixa eu calar a boca melhor, né, velho é, ué é, ué, concordo oh, yeah pô, mano agora vou ganhar, hein vai ganhar, é você que vai começar? eu queria começar, viu pela verdade sempre sou eu ó, tá, ó ó, sou forte, ó bem forte até virou a câmera ih, caiu já oh, spot one oh, que legal, hein ih, bateu no cano, ó ó, subiu no cano depois pula do cano depois passa perto do cano depois bate a bunda no cano nossa, já sei tá sonhando com cano hoje, hein tô falando do seu, hein, mano ó ó, tá bom chega tá lá, viu valei viu lá, abriu as perninhas em cima daqui, né do cano eu tô falando do cano eu tô quicando, gente